O que é isso? Tá meio, tá meio? Tá meio. Tá meio. Tá meio. O Sarge, o irmão mandou pra você? Tem que ter que ir pra mim. Tem Hillary. Tem Hillary. Tem Hillary. Olha lá. O Barbador tampa as distintivas. O Barbador tá tampando. Vai jogar, ele vai jogar. Tá meio. Tá boa. Tá boa. E até meia. É. Ó Tico. Ó! É, é coridiana, é do fundo. Ó Tico. É, é coridiana, é do fundo. O quê que ele falou assim? Ele vai gostar, ó Nem olha, ensinei ele já Quem é esse jardim? Ó, Raul, vou tirar a fotografia, Raul Já saiu? Ele é palmeirense, né? Ele nem olha, ó Ele vai querer uma testa agora, hein? Com certeza Vai ter que informar pra ele também agora Fala, Timão, Timão, fala Fala, fala Não é palmeira não, né? Não faz assim, não É tipo, não olha a gente Não olha a gente Não olha a gente Tá deixando os pais mais Vai ter que informar pra ele, hein? Já é, já é, galera Ó, campeão da segunda Um forte Um forte Um forte Não, não tem ainda não Não, o senhor dá a benção É Aí cobra criado Pra isso acontecer Eu vou ter que ir lá de facão, né? Não tem revolta